Alguém sabe Nando que tira xeroque lá na jangada lá pra pagar a conta assim? Que eu tô com o negócio do meu carro lá e tem que tirar, eu rasguei o papel Só que lá no Google tira, mas parece que você vai lá uma hora já tá fechado Aí você caça em outro lugar no Atch Será que não tem outro lugar lá que tira não? Ah, meu Deus! Não é xeroque? Ô, primo Jovino, não é xeroque? Não é xeroque não É xeroque? Ah, você quer tirar um xeroque? É xeroque, pô Não é xeroque não Acaba a cena aí Ai, prins?